Bom dia, senhores, bom dia, estamos saindo aqui de Guarapuava, não é isso aí, Riquinho? Ele tá ouvindo música já, estamos saindo agora de Guarapuava E rumo a Foz do Iguaçu, previsão de chegada aí, uma hora da tarde A gente pensava que era meio-dia, mas uma hora da tarde Muitos pedágios pela frente, pedágios de R$13,00, quanto a gente vai pegar de pedágios agora? Não sei, a gente gastou R$14,00 até agora em dois R$7,00, dois pedágios cada um de R$7,00 Um foi R$6,70 e um pouquinho mais, R$14,00 Vem cá para o pessoal ver você aqui, olha Você tá gravando? Já estamos prontos, tomados café e vamos vazar Lembrando que eu quero agradecer aos meus patrocinadores Antes, tomado café não, nós almoçamos agora, é quase meio-dia TCP, não, peraí Não, quero agradecer ao pessoal da SW, maravilhosa essa jaqueta Pessoal da KM Motoshop, que forneceu o capacete No Risk FF302 E essa mala Hard Case Que tá todo no meu estúdio Pessoal da Royal Field Campinas E, obviamente, o pessoal da BNP Seguros Que a moto tá totalmente assegurada graças à BNP Ao Beef Jerky do tio e a Marininha Que me forneceu esse saco bag maravilhoso aqui Que aguenta tudo, chuva, sol, lama, tudo E minha roupa continua sequinha E foi muito útil aí quando a gente pegou as serras Pegamos lama lá na Serra do Corvo Branco E eu tava com esse saco bag aí E não tive nada Absolutamente nada Vamos nessa? Bora! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Próxima Oh, I say yeah Oh, I say yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, Riquinho, já que a gente tá parado aqui Esperando o Sig Party Fala aí o que você tá falando aí do destino, o caminho É, a gente parou aqui agora, gente Que tá tendo reforma na pista Vai demorar um tempo pra ele morar Tá fazendo papo, né? Ela tá falando pro Chico que é assim O legal de uma viagem de moto É justamente o percurso É do ponto A ao ponto B Então a gente vai aqui Pegando, curtindo a paisagem, curtindo o lugar É um momento de introspecção Da gente, com a gente mesmo Porque se a gente quisesse só chegar no destino Era mais fácil pegar um avião Chegar lá com mais conforto Né, mais rápido O legal é isso aqui, ó É você pegar e curtir E é curtir com o irmão, com o amigo É fazer isso que a gente tá fazendo Né, a gente curtindo A resenha, tudo Claro As brigas É Não, o Chico é quase meio dia Cara, é isso, entendeu? É a gente ter esse parceiro assim O Marcão também O Marcão tá aqui com a gente, né? De alguma forma Ele não pôde vir Mas nós vamos entrar já já No Parque Nacional do Iguaçu, cara E lá é lindo demais Bora E as paisagens aqui são lindas, gente Olha E a gente tá fazendo uma tocada aí De 100km por hora Máximo 110km Pra ultrapassar Não passamos de 120km Em todo Em toda essa viagem Eu já rodei Olha só Pra vocês verem aqui Deixou Eu já rodei 1.975km Desde que eu saí De Campinas 1.975km E não passei de 120km Não passei Não houve necessidade De eu passar de 120km por hora, galera Essa moto, obviamente Vai mais do que isso Mas eu não senti essa necessidade De tão tranquila Que tá a viagem De tão prazerosa Não há necessidade De passar de 120km É o que eu falo pra vocês Pra que passar de 120km? Pra se colocar em risco Então eu tô provando aqui pra vocês Que dá pra fazer uma viagem dessa Tranquila Sem passar de 120km por hora Até mesmo fazendo uma média de velocidade De 100km por hora Com picos aí de 110km No máximo 120km Que a gente chegou em alguns pontos Lá em Santa Catarina Mas aqui nesse rolê Rumo a Foz Não passamos de 120km Nem chegamos a 120km Na realidade Não passamos de 110km Porque a gente Tá prezando Economia de combustível, galera Porque o bicho tá pegando, né? Então a gente tá prezando A economia de combustível Pra chegar lá no horário A gente vai chegar lá no horário A gente decidiu Não pegar a estrada à noite Agora a gente tá saindo de manhã Pra chegar lá Em Foz ainda de dia Meio dia Uma hora da tarde E ainda vai dar pra fazer Alguma coisa legal Então eu recomendo a vocês Que Não corram Na rodovia Não vale a pena Façam a viagem tranquila Segura Não passando Nem de 120km Não vale a pena E mais um absurdo Aqui das rodovias do Paraná Que são excelentes Tá? Mas Pedágio 7,60km, galera Lá atrás 7,80km Em média Aí 8 reais Vamos arredondar 8 reais Aí o pedágio Pra moto, galera Moto E a gente A gente tá calculando aí Gastar em torno de 100 reais Um pouco mais de 100 reais E de volta Brincadeira? Absurdo isso, pessoal Não há necessidade De cobrar um valor absurdo desse Não tem necessidade nenhuma Moto O que é que moto vai causar? Qual o impacto que moto vai causar? Pra Pra uma rodovia dessa? Nada E pra que cobrar um valor absurdo desse? Tchau 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 Acabamos de abastecer aqui as duas motos, a sua qual foi a média, Rick? A média de consumo? A minha? Hã? 37. 37 km por litro? E a sua? 26, 23.6 24 É, 24, arredondando Tá bom A moto tá pesada A moto tá bem pesada, tá com bagagem É, aí ó Tá legal Gostei do consumo dela A gente fez 100 km por hora Em média Então tá legal Se eu tivesse mais leve Com certeza ela tava fazendo aí uns 27 Vamos continuar aqui Que ainda falta aí uns 200 km pra chegarmos lá em Foz E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri 95 quilômetros 400 quilômetros Chegamos E tá quente, hein? Engraçado esse rolê aqui Essa trip toda Eu tô experimentando Todas as temperaturas possíveis Do calor intenso Ao frio intenso Muito legal Viver essa experiência E só a motocicleta Que proporciona isso pra gente, né? Todas essas sensações O carro não vai proporcionar O avião não vai proporcionar Mas a moto proporciona Todas essas sensações Do calor, do frio Da chuva Do glúteo doendo, né? A bunda tá doendo, galera Essa moto aqui O limite pra você ficar nela Independente de ter calça De ciclismo Com gel Baralho É uma hora e meia Passou de uma hora e meia Já começa a ficar Bem incômodo E a gente Viajou aí por Sete horas Não, seis horas É como a gente Deu uma parada Então foi um pouco mais de seis horas A gente A gente deu uma paradinha Almoçou, né? Então vamos botar Vamos botar sete horas A gente viajou Sete horas E Foi uma viagem tranquila Sem nenhum problema Viajamos aí Na velocidade de Cem quilômetros por hora Com picos aí De cento e dez De cento e vinte Não passamos de cento e vinte Em nenhum momento A gente Tanto eu quanto o Rick A gente queria Economizar combustível Galera, combustível aqui Tá caríssimo Tá Já passou de seis reais Tá Seis e vinte Seis e trinta Já pegamos Seis e sessenta Então tá complicado Deixa o Rick Vai me falar aqui Alguma coisa Gostou da viagem? Muito Já tá química Tá muito quente, né, cara? Eu tô explicando aqui Que a gente viveu Os extremos, né? O calor intenso Ou o frio intenso Eu tô falando É... Frio de sete graus Lá no rastro Chuba torrencial Calor absurdo A gente viveu tudo Nesse rolê Então muito legal A gente Poder compartilhar isso Com vocês Então acompanhem Não termina aqui E a gente ainda vai Fazer um rolê Lá no Paraguai Vamos para as cataratas Vamos voltar Pra São Paulo Tem muita coisa, pessoal Tem muito conteúdo Pra vocês Curtirem Obrigado aí Pela audiência Obrigado por terem acompanhado Até agora o vídeo E eu tô feliz Pra caramba Por estar fazendo isso aqui De moto Eu quero agradecer Os meus patrocinadores Royal Winfield Campinas Que proporcionou Através dessa motocicleta Aqui Esse rolê Essa viagem A KM Motoshop Que me forneceu O capacete No Risk FF302 E a O Hard Case Da X11 Pra poder levar Meu estúdio portátil A BNP Seguros Que sem ela Essa moto Não estaria segurada Eu tô tranquilão A moto tá segurada Guinche limitado Seguro completo Então obrigado Pessoal da BNP Muito obrigado também A SW Que me forneceu O equipamento aí EPI Jaqueta Luva Tudo pra me manter Confortável Com a temperatura Adequada E também com Com segurança Vocês viram que Lá no sul Eu tive que usar A luva de frio A prova de chuva Também né Resistente a chuva Mas galera Muito frio Se eu não tivesse levado A luva Eu tava lascado Ainda bem que eu trouxe Que a SW Me forneceu essa luva Essa jaqueta Pangea Incrível Proteção de chuva Proteção de frio A jaqueta Também é ventilada Eu já tirei a proteção Então tá calor Extremo aqui Então a gente tá aqui E eu tirei já a proteção Obrigado pessoal da SW Beef jerky do tio Que a gente conseguiu Se alimentar aí Durante a viagem Com o jerky do tio E claro MC Alforges Marininho Um beijo Seu material é Incrível Galera Sacobag Eu tô com minhas roupas Tudo meu Tá aqui no sacobag De 60 litros Vocês viram Fica meio estranho Aqui nessa moto Porque essa moto é desengonçada A moto é desengonçada Pra levar bagagem Mas gente Enfrentei lama No Corro Branco Na Serra do Corro Branco Enfrentei Chuva Frio Tudo que você imaginar E ainda assim Ficou tudo sequinho Ficou tudo muito bom Então Um beijo Muito obrigado aí a todos E continue curtindo aí Chegamos Ficou tudo que você imagina 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 Legenda Adriana Zanotto